Olá pessoal do Faturando na NET, tudo bem com vocês? Estamos aqui minha gente, neste sábado 23 de fevereiro, 17 horas e 21 minutos retornando aqui ao canal para poder comentar sobre a Depomix Depomix é uma plataforma hype em russo, necessário aí você está utilizando o Google Chrome para fazer a tradução no vídeo anterior eu esqueci de mencionar um detalhe importante sobre a Depomix ela concede uma bonificação por vídeo, vamos a parte da conta pessoal aqui para quem não conhece, Depomix é uma plataforma de investimento hype trabalha apenas com rublos, tem planos de investimento a partir de 111 rublos e a proposta inicial é de dobrar os seus rublos em 68 horas então estamos aqui na dashboard, mostrando para vocês o meu balance temos aqui 72 rublos e 16 cêntimos eu fiz dois depósitos na plataforma mencionei a questão do bônus já está traduzido aqui, informações sobre o bônus a plataforma concede bonificação que varia entre 55 a 15 mil rublos por vídeo que você divulgue aí no YouTube para você ter direito a esse bônus deixa aqui bem claro que você necessita sim fazer uma contribuição para o projeto beleza? Então o vídeo anterior está aqui aguardando a revisão para saber qual é o bônus que será concedido aí pela Depomix eu tenho observado que outras pessoas já adquiriram a bonificação então vamos aguardar Enquanto isso, vamos a parte de conclusão eu já fiz uma retirada no vídeo anterior eu já tenho 70 e poucos rublos para poder fazer a retirada vamos fazer uma nova retirada de 70 rublos vou traduzir aqui para vocês para mostrar que a retirada foi concluída eu vou fazer um novo investimento na plataforma vamos aqui na parte de recarga mostrando para vocês que o plano inicial é de 200% por um período de 68 horas o mínimo de investimento é de 111 rublos mas tem aqui a opção de até 1000% por 68 horas com investimento inicial a partir de 20 mil rublos então tem muitas opções aqui dentro da Depomix mais uma vez vou selecionar aqui o de 200% a opção Payer vamos preencher aqui com mais 111 rublos vou clicar em próxima pede para confirmar o pagamento e vou fazer a confirmação deste depósito e também a confirmação do recebimento fiz solicitação de saque de 70 rublos já retornando aí no vídeo com vocês ok pessoal, retornando aqui ao vídeo com as confirmações primeira confirmação de saque que eu fiz na plataforma de 70 rublos recebi de 69 minutos e 34 cêntimos instantaneamente, sem qualquer problema e também agora a confirmação do depósito, temos um novo depósito ativo aguardando aí rendimentos dentro da Depomix beleza? continuando aqui com o vídeo temos a Proscoin, eu fiz uma solicitação de saque no vídeo anterior eu recebi na forma de bônus mais um depósito, tem aqui um depósito ativo agora de 20 dólares vou fazer uma nova retirada, tem um balance de 3,41 vamos na parte de saque eu tenho agora 2,16 dólares na Perfect Money vamos saber se a plataforma realmente está ainda pagando ou não vamos preencher aqui com 2,16 vou clicar aqui no Request pede para confirmar, vamos confirmar para saber se realmente está pagando o saque foi processado instantaneamente temos aqui o ID da transação então a Proscoin ainda segue pagando sem qualquer tipo de problema para dar conta aí no seu terceiro dia de assistência no mais, vou deixar aí os links mais abaixo destas novas plataformas e também as plataformas que eu ainda estou trabalhando que ainda seguem pagando lembrando sempre gente que Depomix, Proscoin, são Hibes qualquer tipo de investimento em Hibes envolve risco portanto, nunca, jamais invista aquele montante que for fazer falta eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos no próximo valeu?